Vou saber, estou lá para o Neymar. Moreilândia está ali na frente dele. O que vai acontecer agora? Vamos ver. Escapou e tomou para o Jefferson. Esse é o primeiro lance em cima do Moreilândia, né? Aí chegou o Jefferson. Você daria o vermelho? O dança de direção em curto espaço do campo, em dois metros quadrados, ele consegue passar por dois jogadores do Catanduvesse. Depois sofreu a falta e o jogador do Catanduvesse mereceu ser expulso.